Não para por aí não, eu avisei na abertura. A questão de acidentes esse fim de semana foi uma coisa horrorosa. O Ronerson está de volta aqui, uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois de um acidente na BR-116 em São João do Manhoaçu. Aí ó, dessa vez nós estamos falando de uma batida entre dois veículos. Os outros também, é que teve caminhão, aí são dois veículos, subentendentes e veículos menores. Mas o Ronerson tem detalhes. Ô Ronerson, quando eu olho ali, eu vi alguma coisa desmanchada que provavelmente um dia deve ter sido um carro. Antes do acidente aquilo ali era um carro, mas a imagem não deixa eu constatar que é um carro. Ferro retorcido, desmanchado na rodovia. Que tragédia, hein Ronerson? Infelizmente, né Nico? Essa semana aí, esse fim de semana foi de muitos acidentes, como você mesmo disse. Esse que nós vamos falar agora aconteceu no quilômetro 602 da BR-116 e envolveu dessa vez um veículo de passeio e um caminhão. Então a dinâmica do acidente aí foi pior ainda, em questão de estrago. O caminhão, segundo a polícia, segundo o corpo de bombeiros, ele seguia sentido realeza para a cidade de Manhoaçu e o caminhão vinha sentido contrário. A dinâmica de como o acidente aconteceu ainda vai ser investigada pela polícia. A vítima, identificada como José Gomes da Silva, morreu preso às ferragens. Uma outra pessoa que estava com ele dentro do veículo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada ao Hospital Cesar Leite, na cidade de Manhoaçu. Nico, o que mais impressiona, mais uma vez, é como que o carro, você mesmo disse, ficou completamente destruído, retorcido. Não dá para identificar vermelho o carro, mas não dá para identificar o modelo, o fabricante do carro. Nas imagens é possível ver como que ele ficou destruído, o caminhão caiu aí numa espécie de ribanceira. E aquilo que você falou na semana passada, a gente volta a repetir aqui agora, prudência no trânsito, tira o pé do acelerador, porque hoje em dia a gente dirige para a gente e para o outro. muito mais consciência dos motoristas nesse trânsito louco, não é, Nico? É com você. É, e concordo com você, trânsito louco, selvagem, né? Um trânsito em que os equipamentos, os carros, né? Que deveriam ser só um meio de transporte, eles se transformam em armas letais, né? O trânsito nosso no Brasil mata semelhante guerra, semelhante guerra civil nesses países aí. Onde tem essas guerras, né? É, mata muito, misericórdia. Depois você volta aqui, Ronilson. Ô, Bebiano, deixa aquela... A próxima imagem, Bebiano, que mostra o... Tem uma que está essa aí, Bebiano. Olha, o Ronilson falou um negócio aqui admirável. Só se sabe a cor do veículo, que um dia foi um veículo. Claro, é, claro, né, Bebiano, na ocorrência, na hora que chega o material pra gente, o Buqueque Júnior, a turma da produção, aí tem lá na ocorrência o nome. Era o veículo tal, marca tal, placa tal. É, da cidade tal, mas olhando assim, não é esse, esse é o baú, né? Fala o outro. Aí, Bebiano, mais na frente tem uma imagem dessa aí mesmo, mas tem os militares do bombeiro próximo ao veículo. Eu quero fazer uma reflexão sobre essa imagem, você pode deixar correr, tem uma imagem que me chamou atenção, os dois, os dois, ali eles estão mais distantes, mas tem uma que tem, pelo menos dois estão assim, olhando, né, pra, pra o cenário, né, não sei se impactados com o que virou o veículo, porque são pessoas experientes, né, são pessoas experientes, que estão aí na lida, né, no dia a dia. É uma imagem semelhante a essa. Essa aí, ó, para aí, Bebiano, para aí. Ali, você de casa, vai vendo aí, ó. Aí são profissionais, Bebiano, que são treinados para desencarcerar as vítimas, né, usam um equipamento próprio, né, a gente chama vulgarmente de alicate de corte, mas é uma máquina específica pra isso, né, hidráulica, inclusive. Aí, provavelmente, eles ali, boca aberta, tamanha, tamanho terror, né, tamanha tormenta dessa, e o que resta, né, tipo assim, por onde vamos começar aqui, rapaz? Gente do céu, essa 116, é, meu pai, eu falei ali dentro, ali, na produção, que tô desanimado em viajar, o Arlen ficou chateado comigo, Bebiano, o meu produtor falou, não, Nico, você não pode parar de viajar por causa disso, não, mas é, ah, não, eu tô desanimado com a estrada, eu tô falando sério. Tchau, tchau.